Veja nesta edição, campanha para diagnosticar rancenias e tem estudantes como público-alvo. Evento socioeducativo marca comemorações do Dia Mundial da Água em Belém. Escolas da Rede Estadual de Belém tem mais de 15 mil vagas sobrando. Pessoas com baixo peso, sobrepeso e obesidade recebem acompanhamento nutricional gratuito. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com o mestre Jinja. Hoje é sexta-feira, 22 de março de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde em todo o país para diagnosticar rancenias e verminoses. O público-alvo da ação são os estudantes. A campanha acontece a nível nacional. No Pará, 61 municípios aderiram à campanha por causa da grande incidência de casos de rancenias. Mas a expectativa é de que todos os municípios paraenses incentivem a campanha nas escolas. O objetivo da campanha é reduzir infecções por verminoses, por eumintos na população de escolares de 5 a 14 anos com um tratamento coletivo, quer dizer, um tratamento em dose única com um medicamento chamado albendazol a todos os escolares. Segundo o informe técnico emitido ainda em dezembro de 2012 pelo Ministério da Saúde, em parceria com profissionais de educação dos municípios paraenses, a campanha educativa acontece na escola. Então a intenção é identificar casos de rancenias e o mais precocemente possível para tratá-los nessa fase de manifestação precoce, bem como identificar no núcleo familiar, caso seja identificado algum caso em criança, algum indivíduo que possa estar doente e sem tratamento. Então a intenção é reduzir a endemia no estado. Para a busca ativa dos casos de ranceníase, os responsáveis dos alunos receberão um formulário e no caso de verminoses, os alunos serão medicados. Na fase inicial é distribuído um formulário para as crianças com perguntas, são poucas perguntas, seis perguntas em relação a ranceníase, em relação a se a criança tem lesões no corpo que possam ser suspeitas de ranceníase, tem uma pequena ilustração onde o pai ou o responsável pela criança vai marcar um X, então essa é a etapa inicial. Ao mesmo tempo, nesta fase inicial, as crianças recebem a dose de albendazol. Numa segunda etapa, profissionais de secretarias de saúde vão separar as fichas de crianças que mereçam ser investigadas quanto a ranceníase em unidades básicas de saúde. Um encontro entre lideranças indígenas, ribeirinhos, colonos, órgãos do governo federal e diretores da Norte Energia, na noite de ontem, teve como resultado a liberação do sítio pimental da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Segundo a Norte Energia, os trabalhos no canteiro de obras já foram retomados ainda durante o turno da noite. A saída dos manifestantes da área estava ligada aos agricultores e a revisão dos prazos das ações relacionadas a índios e ribeirinhos. A maioria dos colonos que ocuparam o pimental era formada por pessoas que estão em processo de remanejamento da área Paxamba. O Ministério Público Federal pediu à Justiça de Altamira que aplique à Norte Energia o pagamento imediato de multa de 500 mil reais por dia, retroativamente, pelo tempo em que não foi cumprido o acordo feito entre a empresa e as comunidades tradicionais de Altamira. Hoje, Dia Internacional da Água, em Belém, houve uma atividade sócio-educativa com jovens de escolas dos bairros que ficam ao redor do Parque Estadual do Tinga. A programação teve início com a visita à Estação de Tratamento da Cozampa e aos lagos Bolônia e Água Preta. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. E existe melhor maneira de se comemorar o Dia da Água do que aprendendo a preservá-la. É por isso que nós estamos aqui com José Oeiras, ele que trouxe cerca de 70 estudantes a isso, José, para visitarem o parque. Por quê? Qual é o motivo dessa visita? O motivo da visita é, primeiro, discutir com a população, com os estudantes, a importância da preservação da água. Sabe que nós estamos numa região, uma região amazônica que é a maior hidrográfica do mundo, tem muita água, mas ao mesmo tempo tem muito desperdício. Só para ter uma ideia, quase 50% da água na Grande Belém, tratada, ela é desperdiçada. Por isso é importante esse Dia Mundial da Água para que a população se conscientize. Em particular, a juventude tem essa consciência da importância de preservar esse bem importante para a vida. Agora, o que é que eles vão conhecer no Parque do Tinho? Eles vão ter um conhecimento sobre de onde vem a água, de onde é captada a água do rio Guamá, como é que ela é distribuída, como é que ela é feita, o trabalho da qualidade dessa água, como é que é ser distribuída. E depois vão também ter uma palestra sobre a importância dos dois mananciais, Bruna e Água Preta, para o Brasil de Água de Belém. Esses dois mananciais, eles estão presentes aqui no Parque do Tinho. O que é que está sendo feito para que as pessoas conheçam, melhor preservem, para que esse espaço seja, de fato, mais cuidado? Os dois mananciais, eles têm mais de 100 anos. Mas só depois de quase 100 anos que nós estamos agora fazendo aqui um trabalho, que eu chamo de plano de manejo, que vai ser aprovado a partir desse semestre. Esse plano de manejo tem um papel importante de levantar toda a situação do ecossistema dessa região, em particular também a defesa das águas. Então, acho que depois de muitos anos, nós vamos estar agora já conseguindo fazer um projeto que possa, digamos, estar beneficiando e mantendo esses mananciais contra a degradação ambiental. Agora hoje, no Dia da Água, já nós estamos recebendo estudantes aqui no Parque do Tinho. E para a população, de uma maneira geral, que recado dá nesse jatão importante? A água é um bem importante, a água é uma mercadoria, a água é a vida. Sem a água não teríamos vida. Por isso é importante nesse Dia 22 de Água, que a população se conscientize da importância de preservar esses dois mananciais e ao mesmo tempo de não gastar água. Ou seja, não desperdiçar, porque acho que é importante. Hoje a gente vê que a população, cerca de 800 milhões de pessoas no mundo, não tem água. Aqui mesmo na Amazônia, tem áreas que, na época de sega, aqui não tem água. Por isso é importante que nesse Dia, a população se tenha consciência da importância da água como uma questão vital para a vida, porque sem água não tem vida. Muito obrigada. Então, está aí, Marcos. Fica a dica, né? Vamos evitar o desperdício. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E nossa equipe de reportagem preparou uma reportagem especial sobre o valor desse recurso natural na vida do homem da Amazônia. Na metáfora da música, ela é chão da floresta. Esse rio é minha rua, nem tua mururé. Peso no peito da lua, dedo no chão da maré. A água faz parte da vida das pessoas de muitas maneiras. A sobrevivência de todos os seres da Terra depende dela. 70% do planeta é constituído de água, mas 97% é salgada e imprópria para o consumo humano. Para a criação de animais, para plantar, se locomover ou simplesmente para beber. Um líquido precioso sem o qual a vida, sob qualquer forma, não existiria. O rio é a nossa rua aqui. A gente vai e volta. Aqui a gente usa também para pescaria de matapi, peixe, tudo isso dá fruto da gente. Para garantir água minimamente própria para o consumo, alguns moradores da região das ilhas de Belém recorreram a caixas d'água colhendo a chuva, um método de aproveitamento do recurso natural. Outros, sem essa possibilidade, buscam outras alternativas. Tem que ir no Cotijuba ou em Coraci, pegar água. Só esses dois lugares que tem, aqui a água não é potável. O lixo e a poluição contribuem para a escassez desse bem natural. Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo já não tem mais acesso à água limpa. Garantir a existência desse recurso para as próximas gerações é responsabilidade de todos. Nós, aqui na Amazônia, nos movemos sobre as águas. Nossa região é uma região que tem uma expressão hídrica muito grande. Em geral, quando se fala de Amazônia e de Amazônia, a gente pensa evidentemente na grandeza do nosso rio e a quantidade de nossas águas. Essa é uma questão visceral, faz parte da nossa condição de Amazônia viver e estar condicionado e sobreviver sobre as águas. Essa relação entre o Amazônia e a água é uma relação de vida e morte. Vida porque nós tiramos a nossa sobrevivência e o nosso modo de vida todo vem daí, praticamente. E de morte porque a água é sempre uma ameaça, quando ela não é cuidada, quando ela é poluída, quando ela é maltratada. A gente tem que pensar essas duas coisas e, da nossa parte, eu diria, assumir um compromisso para cuidar daquilo que é um dos dons mais preciosos que Deus nos deu na sua obra criadora. A água, acho que é o meio mais importante que nós temos nós que moramos aqui na ilha, né? Porque essa água que a gente toma banho, essa água que às vezes a gente usa para o nosso consumo, porque não tem como ir pegar, é essa que a gente usa para viajar, para coisar. 12% da água doce do mundo inteiro está no Brasil. A relação do homem com a água pode ser de subsistência ou de encantamento. Ela é inspiração para músicos e poetas. O fato é que, do urbano ao ribeirinho, independente do modo de vida ou do meio de transporte, todo o Amazônida tem um pouco de rio. Esse rio é minha rua, minha tua mururé. Piso no peito da lua, No último relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, representantes de 28 organizações da ONU, alertaram que entre 3 e 4 bilhões de pessoas ainda não tem água encanada de qualidade confiável em seus lares. Ainda de acordo com o relatório, menos de 90% da população mundial tem acesso à água por meio de fontes melhoradas. A maior parte dessas pessoas está nos grandes centros urbanos. E na zona rural, apenas 76% da população podem contar com fontes adequadas dos recursos hídricos. Na rede estadual de ensino do Pará, mais de 277 mil vagas estão sobrando no nível médio. A Secretaria de Educação afirma que a sobra de vagas vem ocorrendo há alguns anos. O ano letivo na rede estadual do Pará iniciou nessa semana, mas várias escolas ainda estão à espera de alunos, como na escola Lauro Sodré, que tem capacidade para atender 800 alunos no turno da noite. Mais só 120 estudantes confirmaram a matrícula. O representante da Secretaria de Educação explica que a sobra de vagas ocorre principalmente nas escolas localizadas no centro de Belém. Então nós temos já algumas medidas tomadas. A primeira delas é dar novas funções para as escolas que estão nesses locais. Uma outra estratégia é fazer com que a lotação dos professores, dos técnicos, também se desloquem acompanhando o movimento da população de um modo geral. Então nós vamos precisar ter mais carga horária docente na periferia do centro urbano da cidade do que propriamente no centro. O fenômeno se restringe a capital. No interior do estado, há situações que até faltam escolas para atender a demanda de alunos. Este ano, a Secretaria de Estado de Educação ofereceu 453.455 vagas, tanto para o ensino médio regular quanto para o EJA. E a questão das sobras de vagas é mais preocupante na região metropolitana de Belém. São quase 20 mil matrículas em aberto. No centro da cidade, há 15.520 vagas sobrando. Incluindo os cinco municípios da região metropolitana, a sobra chega a 19.957 vagas e a maioria no ensino médio. No interior do estado, nós temos uma situação de utilização plena das nossas escolas. A demanda por vaga está equilibrada na maioria dos nossos municípios, porém, há alguns em que há ainda uma demanda reprimida, uma demanda que nós não conseguimos atender, para a qual nós estamos providenciando a construção de novas escolas. Para consultar em quais escolas, turnos e séries há vagas, basta acessar a página da Seduc na internet, seduc.pa.gov.br barra pré-matrícula. O Diário Oficial do Pará publicou o edital de abertura da licitação para as obras de duplicação da Avenida Perimetral, em Belém. O trecho das obras vai do Terminal Rodoviário da Universidade Federal do Pará até a Avenida Almirante Barroso. Também serão construídas 340 unidades habitacionais para atender aos moradores que serão remanejados pelo projeto. A expectativa é de que os trabalhos tenham início em 75 dias. O investimento será de R$ 58 milhões. E você acompanha ainda nesta edição, pessoas com baixo peso, sobrepeso e obesidade recebem acompanhamento nutricional gratuito. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com o mestre Ginja. Notícias do Vaticano. Hoje pela manhã, o Papa Francisco celebrou uma missa para os jardineiros do Vaticano e os faxineiros que se encarregaram pela limpeza da Praça São Pedro. Neste período, o Papa está aproveitando para presidir as missas das 7 horas da manhã com o pessoal que trabalha no Vaticano. Ontem, o pontífice celebrou uma missa com os funcionários da Casa Santa Marta, local onde os cardeais ficaram hospedados durante o conclave. Hoje, além da missa matinal, o Papa Francisco teve um encontro com o corpo diplomático credenciado na Santa Sé. E por falar do Papa Francisco, uma boa notícia para os assinantes do jornal Voz de Nazaré. A edição que está nas bancas e nas paróquias a partir de hoje traz um encarte especial com a foto oficial do Papa, o seu lema papal e a oração de São Francisco de Assis, do qual ele adotou o nome. Nesta manhã, os funcionários da Fundação Nazaré de Comunicação fizeram um mutirão para agilizar a chegada da nova edição nas mãos dos leitores. Na tarde de ontem, tomou posse o novo diretor-geral da Fundação Nazaré de Comunicação, o diácono Antônio Carlos Gomes de Freitas. A função, aliás, era exercida até então pelo Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, que agora ocupa uma cadeira no Conselho Curador da Instituição. O diácono Antônio Carlos Gomes de Freitas é da Arquidiocese de Belém e já foi administrador do Centro de Cultura e Formação Cristã. A posse aconteceu durante a reunião do Conselho Curador da Fundação Nazaré de Comunicação. O conselho é composto por nove membros. Ele estabelece as diretrizes de atuação da instituição. Ocupa a presidência o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. O bispo auxiliar, Dom Theodoro Mendes, padres religiosos e leigos da Igreja de Belém, também compõem o Conselho. O Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata era diretor-geral da Fundação Nazaré desde 2010. Participaram ainda da reunião a diretora administrativa, Marluce Milhomen, o diretor de comunicação, Mário Jorge Alves, e de captação de recursos, Arnaldo Pinheiro. Pessoas com baixo peso, sobrepeso e obesidade recebem acompanhamento nutricional gratuito no Hospital Betina Ferro, da Universidade Federal do Pará. Uma equipe multiprofissional ajuda os pacientes com distúrbios nutricionais. No consultório, as nutricionistas escutam os pacientes. O primeiro passo do tratamento é fazer um diagnóstico alimentar da pessoa. Elezuíla recebe acompanhamento há um ano. Chegou aqui com sobrepeso, gordura no fígado e constipação intestinal. Hoje eu me sinto uma outra pessoa, bem melhor, autoestima, e até mesmo na questão de saúde. Hoje eu me sinto uma outra pessoa, melhorei bastante. Os pacientes são atendidos dentro do projeto multiprofissional, direcionado a distúrbios nutricionais do Serviço de Nutrição do Hospital Betina Ferro de Souza, da UFPA. O paciente nos procura, ele pode vir através de encaminhamento do SUS, mesmo dos centros de saúde. Eles nos procuram, a gente faz uma avaliação para ver se ele se encaixa dentro do projeto. Se ele se encaixar, ele fica sendo acompanhado pelas pessoas do projeto. Pacientes com baixo peso, sobrepeso e obesidade são os casos mais comuns. As consultas variam quinzenalmente ou uma vez por mês. Hoje, 25 pacientes são acompanhados. Em dezembro, eram 51. Já houve momentos em que mais de 100 foram atendidos. O tratamento é gratuito. Os pacientes estão nos procurando muito. Com esse nosso projeto que nós estamos tendo aqui, desde 2008, que foi agora renovado pela ProEx, pela Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, nós temos tido muita procura. E tem muitos casos. Tem obesidade, tem sobrepeso, tem baixo peso, que esse que é o perfil do projeto que nós estamos atendendo aqui no Hospital Betina Ferro. O índice de abandono do tratamento chega a 10%. Situação que nem passa pela cabeça de Elezuíla. Já não é nem uma questão da minha pessoa, mas eu vejo que ele é saudável, eu já faço isso com a minha família. Então, porque há necessidade da gente mudar. A gente evita muitos problemas de saúde. Por exemplo, eu estou uma outra pessoa. Hoje eu já não sinto mais o que eu sentia antes. O que me trouxe aqui já não me incomoda mais tanto. Mas eu tenho que continuar. Dois lava-jatos clandestinos de Belém foram fechados ontem durante a operação da Companhia de Saneamento do Pará. Um dos lava-jatos funcionava há seis anos na Rua Boa Ventura da Silva, entre Travessa Castelo Branco e Avenida José Bonifácio. O local já havia sido denunciado inúmeras vezes pela vizinhança. Ele utilizava uma ligação clandestina para a lavagem dos veículos, feita diretamente na rede de distribuição de água. O segundo lava-jato funcionava na Rua Domingos Marreiros, entre as travessas Alcindo Cassela e 9 de janeiro. Ele estava com a matrícula cancelada e foi religado ilegalmente. E agora você acompanha as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Uma mistura de danças africanas com ritmos próprios da cultura paraense é o que traz o espetáculo do Grupo Irapuru. A apresentação é em comemoração ao Dia Internacional de Combate ao Racismo. É nesta sexta, na Estação das Docas, a partir de 6 horas da tarde. A criançada poderá participar de uma programação que comemora o Dia Mundial da Água. A Companhia Cênica Extraordinários apresenta o espetáculo teatral O Guardador de Águas e promove oficinas de reciclagem. Neste domingo, no Mangal das Garças, a partir das 10 horas da manhã. A entrada é franca. A mostra Respirando Arte, Cinema, Teatro e Dança comemora os 13 anos de história do Instituto de Artes do Pará. Na mescla de linguagens, a mostra inicia às 6 da tarde com a exibição do documentário Boi Misterioso, O Cordel da Floresta, entre toadas e brincantes. E encerra às 9 da noite com o desfile de moda Projeto Negra Cor. É nesta sexta-feira e a entrada é franca. Termina hoje o prazo para o licenciamento sem multa de veículos com placas finalizadas em 71, 81 e 91. Segundo o Detran, são cerca de 30 mil veículos com essas terminações entre motocicletas, automóveis e motonetas. Os condutores que optaram pela antecipação do valor do IPVA em três parcelas ou cota única terão o valor do tributo reduzido. O proprietário que não recebeu o boleto para pagamento em sua residência pode acessar a página www.detran.pa.gov.br Mestre Ginja tem 40 anos de carreira. A paixão pela música começou na juventude e para corresponder a esse amor passou a confeccionar seus próprios instrumentos. No bate-papo musical de hoje ele fala sobre sua carreira e o mais novo trabalho. O nosso bate-papo desta sexta-feira está bem regional e muito contagiante com a presença do Mestre Ginja. Muito obrigada por conversar conosco. Mestre Ginja ele que já tem 39 anos, 40 anos de carreira já, né Mestre Ginja? Em Belém. Como foi que começou toda essa sua história? Bom, começou em 74 participando de movimento jovem na brincadeira, né? e do movimento passamos a tocar em igreja, né? Na época eu tocava eu comecei a tocar percussão e como eu não tinha dinheiro eu comprava eu fazia meus instrumentos, né? Eu fazia meus instrumentos e daí eu comecei a tocar na Basílica depois comecei a tocar na noite mesmo levando levando para a vida noturna todo esse trabalho, né? De percussão. Você já tocou samba, já tocou reggae mas o carimbó é realmente aquilo com que você mais se identifica? É, o carimbó é a coisa que eu mais me identifico, né? O carimbó o retumbão o shot são coisas que eu mais me identifico só que no meu trabalho que eu estou finalizando esse CD, né? E tem toda essa mistura de ritmos, né? Estamos aqui no estúdio, né? Você tem parceiros tem pessoas que estão tocando com você porque estamos conhecendo um outro lado do Mestre Jinja, né? Antes o Mestre Jinja só tocava agora não está cantando É, hoje só cantando e as composições são 100% 100% minhas, né? Com a ajuda do grande maestro que é o Hélio Silva com o Marinho o Arnaldo o Alemão e uma série de músicos que abraçaram esse trabalho comigo, né? Desde o Fórum Social Mundial para cá Agora você falou também há pouco que o nosso ritmo o ritmo da nossa região ele chega a arrepiar a sua pele, né? O que você acha dessa dessa visibilidade que a música regional que a música parense está ganhando no mundo? É muito bom e é mostrar todo esse trabalho lá fora porque as pessoas não conheciam e ficam conhecendo o que é a nossa Amazônia o que é a nossa Belém o que é a nossa Belém produz então tem uma coisa muito rica que se chama música o nosso ritmo toda essa mistura de ritmos que está levando que está sendo levado para fora e o povo está está gostando disso, né? Tem que mostrar o que é bonito Isso, tem que mostrar o que é bonito, né? Agora, Mestre Ginger você tem uma história muito bonita você é uma pessoa muito humilde muito serena começou construindo seus instrumentos tocando eu queria que você deixasse uma mensagem uma coisa que você gostaria de dizer para o povo paraense para a região Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui com vocês com essa banda maravilhosa e eu gostaria de mandar essa mensagem a todo esse povo da minha terra que vê um trabalho de altíssima qualidade Tenha certeza Mestre Ginger que com o mesmo carinho que vocês estão produzindo esse trabalho a população também vai receber A gente está curioso na expectativa com a chegada desse novo trabalho com a produção Ok, obrigado Então, eu também queria colocar mais uma coisa Eu sou filho de Cabloco Marajuara e trago todo esse sangue esse ritmo na veia ritmos Marajuara que veio do meu pai e o meu pai gostava não era só do carimbó mas dos outros ritmos brasileiros Ele sempre foi um camarada ligado a tudo isso Então, eu aprendi muito com ele e eu agradeço a tudo isso É regional mas também é do Brasil né? É do Brasil Mestre Ginja muito obrigada viu? Boa sorte nesse novo trabalho tudo vai dar certo e a gente está aí na expectativa tá ok? Obrigada E o Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira Música 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 Aperta no cirí, joga a quente no mar